Ai meu Deus, estou aqui dormindo toda relaxada, bom dia. Eu estou indo agora no centro de saúde tomar minha primeira vacina. Eu vou ter um pesadelo, eu tenho certeza, eu vou levar uma espetada na perna. Ai que sofrimento, meu Deus, ser diva não é fácil. Olha meu look, hoje do dia, hoje eu tô toda de vermelhinho, meu Deus do céu. Tô tão bonita, tô diva, diva. Olá. Olá. Esta é a que viva muito. Difteria, tétano, tosferina, polio, hepatite e vez. Ui, ui. É que é mulo. E é que come muito... Come bem. Bom dia, galera. Laurinha acabou de tomar a primeira vacina da vida dela. Foram dividida em duas injeções, na verdade. Eu preciso olhar aqui o nome porque tem muito nome aqui, eu não vou saber falar. Ela tomou vacina de difteria, de tétano, de tosferina, de polio, de hemofilos, de hepatitis B e de neumococo. Neumococo? Você já ouviu falar nisso? Não. Neumococo, eu nunca ouviu falar. E ela já tá relaxada aqui, ó. Doeu muito, pai, doeu muito. A gente deu uma passada agora pela cafeteria pra matar o que tava matando a gente. Eu tava com muita fome, cara. Eu não sei você. Eu tive que pedir até dupla hoje, ó. Tudo isso daqui pra mim. Eu pedi uma torrada de queijo com tomate. Essa daqui é de manteiga com geleia de morango. E a Claudete Fitness pediu de pão integral, né? E tomate. E cadê a salada? Um suquinho. Ah, um suquinho fitness. Bom, eu também tô de suquinho fitness hoje. A gente veio numa loja agora procurar um suspensório vermelho pro Maikito. Porque vai ter uma festa dos anos 80 na escola dele. Que vai ser a festa de fim de ano. Então a gente tá vendo aqui um suspensório. Eu conheço isso como suspensório. É isso mesmo, né? Sim. Mas eu tô achando pequeno isso daqui. Faz um tamanho maior. Pequeno? Imagina, amor. Olha o tamanho da criança que tá aqui atrás. Isso é uma foto pra mostrar o suspensório, não? É foto fake? É. Hoje é dia de arroz cardoso da Claudete com frango, moleque. Doido. Aí eu não resisto. Olha isso. Tem até ervilha, amor. Hum, tá bonita com essa tiara, hein? Obrigada. Eu vou jogar um limão pra dar uma reforçada, posso? Já vai estragar minha comida, né? Não vai estragar não, pô. Eu vou reforçar o que já tá bom, ó. Vamos ver se tá bom. Hum, 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 hum. Muito bom? Muito bom. Acabei de comer. Agora eu tô feliz. Nossa, o que que aconteceu? O que que tem aqui? O que que tem aqui me olhando? Hum, cadê o sorriso da mamãe? Ai, meu Deus, cadê o sorrisinho da mamãe que acabou de comer? Cadê gostosa? Cadê o sorrisinho da mamãe? Cadê o sorriso da mamãe? Ah, oi. Beleza, boa viagem para a Seara, vai dar tudo certo. Terminado. Fala tchau, vovó. Não. Não? Não quer que a vovó vá embora? Fala tchau, vovó. Não, a vovó deixou o suco para você. Não pode entrar com o suco. Dá tchau para a vovó. A vovó está indo embora. Tchau, vovó. Tchau. A vovó foi embora. Galera, acabamos de deixar a dona Val no aeroporto. Ela está voltando para o Brasil. A dona Val pode ficar três meses com a gente, que foi muito legal. A gente aproveitou bastante, mas infelizmente ela teve que ir embora agora para o Brasil, porque ela tem a rotina dela lá e a vida dela lá no Brasil, né? E agora a gente vai no shopping style. Já vai querer comer hambúrguer, né? Pelo que eu estou vendo. Amor, vamos comer hambúrguer? Vou de dieta. Está de dieta? Mas eu como. Salada de hambúrguer? Eu como, eu faço esse esforço. Mamãe vai fazer um esforço e vai comer um hambúrguer com a gente. Você, mano. Mano, bora, bora, bora. Ai, cuidado, cuidado, pula. Ai, ah. Fecha! Fechou! Estamos chegando. Abre! 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 o Burger King para comer um hambúrguer com o Burger King para comer uma salada é sacanagem, né, cara? Só quem está de dieta mesmo. É, mas tem gente que quebra as dietas, né? Não precisa ser tão assim, né? Não é o seu caso, né, Kelly? Galera, fazem duas horas que a gente saiu de casa e a Laura está na mesma posição. Oh, yeah, baby! Pitufo! 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 Nossa, olha o que veio hoje! Super Pitufo! Gigante, Marcos! Olha aqui! Quer abrir? Que grande! Ele só tinha dos pequenos. Caramba! Esse é o pequeno? Muito legal esse. Ele tinha aquelas miniaturas, lembra, que veio da outra vez? Ai, que legalzinho! Olha o tamanho desse, Marcos! É muito style. Quer ver? Ah, isso é pra girar? Eu acho que é. Vai pra ele carregar. É pro sol, ó, pra não bater o sol. Olha tudo que a gente pegou, galera. Dois Whoppers, um biquinho, duas batatas fritas, um super kit pro Marcos aqui infantil, hambúrguer, pão e vento, batata frita, um super smurf, dananinho de morango, um chá gelado e dois sundaes ainda que eu não peguei agora, eu vou pegar depois. Tudo isso que eu mostrei pra vocês por apenas 16 euros. Não é que eu vou quebrar a dieta, tem o dia do lixo, sabia? Pra quem faz dieta. Hoje é o seu dia do lixo? Hoje é o dia do lixo, porque se você come bem assim por um certo tempo, eu não sei dizer quanto, mas depois você pode comer o dia do lixo, de comer só porcaria. É quebrar um dia a rotina da salada e comer um hambúrguer. É, hoje é meu dia. E amanhã você vai pagar 50 abdominais? Eu pago 100, 200, não tem problema. Se for pra comer hambúrguer todo dia, paga 300 por dia. Ah, pago, pago 500. E o Marcos vai pagar quantos abdominais, Marcos? Pão e vento, você gosta? Olha a fonte que bonita. É rasa, né? É assim de fundo, ó. Tem dois dedos, Marcos. Ah, muito fundo. A gente tá aqui numa loja de roupas e a gente achou um tênis style pro Marcos usar na festa de fim de curso que a gente tava procurando, ó. Ele vai se vestir de anos 80 e tá faltando tênis, né Marcos? Olha que style. Tira, como tirar? Ah, ele tá amarrado aqui, ó. Olha quem acordou depois de três horas de sono. Olha quem acordou. Cadê a princesinha da mamãe? Cadê a princesa da mamãe? Olha a loja de sapatos que a gente tá agora, tem até desenho do Mickey, olha isso. Pateta. É o Pateta, o Pat Donald, o Mickey e a Minnie. Quem é esse que eu não sei o nome? Quem é? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Que loja de sapatos style, né? Todas as lojas de sapatos deveriam ser assim, né? O Marcos já achou o cantinho dele aqui na loja, ó. Olha a folga. Você vai dormir aí? O pai e a mãe vai pra casa, tá? Boa noite, tioca. O que que tá acontecendo nesse banheiro? Você tomou banho? Taratatá. Taratatá. Agora falta completar a coleção, né? A gente vai ter que ir lá todo dia comer hambúrguer. Taratatá. É, foi no Taratatá que você ganhou. Só faltam cinco pra coleção. Vamos comer hambúrguer todo dia agora? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Taratatá. Pombinha branca. Tô cabendo. Lavando roupa. Vou me lavar. Vou me lavar. Comer no chão. O que que ele falou agora? Cuspiu no chão. Eu entendi, comeu no chão. Não, cuspiu no chão. Limpa aí seu porcalhão. Tenha mais educação. Limpa aí seu porcalhão. Mais. O que? A galinha ficou brava, né? Como é que a galinha fica? É assim que a galinha fica, ó. Vai. Oi. Isso mesmo. Ela fica nervosa a galinha? Porque cuspiu no chão, né? Ah, entendi. Então é assim, ó. A Laurinha já foi dormir e o Maikito vai dormir agora, né Marcos? Você vai dormir com Smurf hoje? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje. Se gostou, deixa um like. Se você chegou até aqui no final do vídeo, escreve nos comentários. Vacina Style. Pra gente ficar sabendo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Um beijo. Um abraço. Fui. Taratata. Um abraço. 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 Um abraço.